É, meus amigos, quem acompanha o canal aqui já tem um tempinho, sabe que nós viemos cobrindo toda a trajetória da Shinerai que tá acontecendo por agora no nosso mercado brasileiro. E poderemos ver, podemos ver, né, e constatar que os emplacamentos da marca estão cada vez mais impressionantes aqui no nosso mercado brasileiro. E o que eu vou mostrar pra vocês hoje retrata muito bem isso e como isso tá afetando no preço final da loja, beleza? Eu tô recebido muitos relatos de vários inscritos e possíveis compradores dessas motos que já estão relatando preços um pouco fora da casinha em várias localidades do Brasil. E esse vídeo é pra mostrar pra você que a Shinerai, ela tá fazendo um trabalho de uma forma muito excelente, por assim dizer, de uma forma muito respeitável aqui no Brasil porque ela tá trazendo muitas motos aqui com dinâmica, um modelo mais interessante que o outro. Porém, a gente sabe que aqui no Brasil, o problema do Brasil é o próprio brasileiro empresário. Porque aqui no Brasil sabe como que é a precificação, não tirando a responsabilidade, né, de altos impostos, encargos e tudo mais. Porém, meus amigos, vocês sabem que tem o bendito do ágil que arrebenta todo mundo. E eu vou mostrar pra vocês até o final do vídeo o que tá acontecendo, beleza? Vem comigo, então, se você gosta de vídeos dessa proposta, com essa dinâmica, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e confira o sininho pra dar uma vez, se o sininho tá ativado, beleza? Se você precisa de um seguro também, correto Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e faz uma cotação pra você. Não antes sem seguro, pelo amor de Deus, beleza? Então bora pro vídeo, que hoje o vídeo tá muito interessante, bora! Bom, cá estamos nós no Carblog e aqui eu já tô mostrando pra vocês o que tá acontecendo com a Shine Ray aqui no mercado brasileiro. A Shine Ray já está com o modelo na 14ª posição, com 11% de alta, tá? E também podemos ver que a SHI saiu lá das baixas posições e já está aqui com 38% de alta, meus amigos. Ou seja, um crescimento gigantesco. Lembrando que tudo isso aqui que tá sendo mostrado pra vocês é até o dia 20, ok? Essa tabela tá atualizada até o dia 20, ou seja, a Shine Ray com 20 dias desse mês de maio, ela já basicamente superou o mês passado inteiro com a SHI. A mesma coisa com a 125XY, 125 da Shine Ray, que já tá com 11% de queda, que com 20 dias já tá mais do que na metade do mês passado. Isso é muita coisa. Mas o que me chama atenção é a própria SHI, que tá crescendo muito nos emplacamentos. Eu tô vendo a galera reclamando um pouco do preço que tá chegando em alguns locais, tá? E isso nos mostra como que tá a dinâmica de mercado em cima dos modelos da própria Shine Ray aqui no Brasil. A galera tá vendo na Shine Ray, principalmente na região Norte e Nordeste, uma rota de escape. Mesmo vendo que todo o mercado está inflacionado à sua volta, eles vão lá e estão apostando na marca. E isso não é uma coisa que tá acontecendo agora, já tá acontecendo já tem um tempo, porque no Norte e Nordeste a galera sofre muito com o preço inflacionado, principalmente de Honda e Yamaha, tá? Mais ou menos, lá o chicote estrala e estrala daquele jeito. E agora a Shine Ray veio com essa proposta, né? Com essa dinâmica melhor de uma precificação mais enxuta. Não vou falar aqui um preço justo, porque hoje no mercado brasileiro é meio delicado quando você fala de valor justo, principalmente pra motos aqui no Brasil, né? Que é voltado mais pra nós, que somos baixa renda, uma galera com baixo valor aquisitivo, com baixo índice, né? De aquisição por parte de automóveis e ciclomotores, que é o nosso caso aqui no Brasil. Porém, estamos vendo uma alta muito grande e isso tá deixando uma brecha muito poderosa pra lojistas, principalmente agora da Shine Ray, que estão enxergando uma possibilidade de ganhar um pouco mais de dinheiro. E eu vou mostrar pra vocês agora. E antes da gente ir, né, pra mim mostrar pra vocês o que tá acontecendo, vale lembrar que no site da própria Shine Ray não tem nada sobre a SHI 175 EFI, que eu acho que isso aqui tá deixando um pouco a desejar, na minha opinião. Então, se eu fosse eles, eu já lançava de uma vez, ou se posicionava por algo a respeito, que essa moto já tá vendendo bastante. Tem muitos inscritos aqui do canal que já compraram a FHI, tá? E se a gente puxar aqui no site WebMotors, tem alguns anúncios aqui que não tem ainda a foto, mas se trata de uma revendedora da Shine Ray também. E pode ver aqui, ó, R$ 21 mil. Os caras já tá pedindo na SHI, que é Full Edge. Olha essa daqui. Eu vou abrir esse anúncio aqui pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Olha só, pra vocês terem uma ideia. Em Belo Horizonte, os caras já tá precificando a R$ 19 mil. Uma moto que não chega nem R$ 15 mil de PPS, meus amigos. Da Shineray. E a Shineray, né, é uma marca que tá trabalhando de uma forma bem responsável aqui no Brasil. Mas vocês viram que é só ter uma brecha que os lojistas já entram de sola e cobram mesmo. Vai do consumidor se ele aceita pagar isso aqui. Mas é que eu disse pra vocês, tem muitos lugares que não tem essa opção. Ou compra uma moto da Honda ou não compra nada. Aí, quando abre uma revenda da Shineray, eles veem o preço da Honda inflacionado lá em cima. Aí o cara da Shineray abre a loja, é isso aqui que acontece, infelizmente, tá bom? Então, é umas coisas assim que não dá pra entender. E a gente consegue perceber como que tá a justificativa da alta aqui nos emplacamentos da Shineray. Isso um pouco também é responsabilidade nossa, né? Criadores de conteúdo e canais que se dispõem a falar das notícias no mercado. E a gente tem que ser justo, do mesmo jeito que eu tô sendo pra vocês agora. Abram o olho. Tem muita loja que tá precificando de uma forma injusta com esses modelos. Não caiam na falácia. Presta bem atenção no que você vai fazer. Se você precisa muito da moto, estude mais o mercado onde você está inserido, aonde você mora, perto de você. Analise todas as opções, porque vocês viram que independente da marca, independente da loja, eles vão dar um jeito de praticar o ágil daquele jeito, mas vai ter ágil. E a gente pode ver que já está tendo vários lançamentos também. A URBAN, que já está no site e a SHI ainda não. É uma moto muito interessante, né? Não tenho o que dizer. Pra mim, é uma das melhores scooters nessa categoria. É uma moto muito completa, vocês estão vendo? Eu não digo nada, essa moto aqui chegou por 16 mil e pouco de PPS. Essa loja, essa moto na loja, do jeito que tá sendo a precificação em alguns lugares, eu não digo nada de como vai ser o PPS daqui pra frente. Viu, meus amigos? A gente pode ver que tem na cor vermelha, na cor azul, né? Que essa aqui é um verde, meio verde e também na cor preta. Mas eu não digo nada, viu, meus amigos? Eu não digo nada se daqui a pouco começar a extrapolar nos números do PPS. Enfim, né? Aqui é Brasil, né, meus amigos? Infelizmente, não temos muito o que acrescentar nisso. Mas o que me tira um pouco o sossego a respeito disso é porque a SHI EFI não está no site e eles já estão vendendo essa moto, tá? Tá me deixando um pouco assim com a pulga atrás da orelha, tendo que algumas lojas da Shinerai já têm site próprio e eles já estão vinculando essa moto lá. Olha aqui pra você ver, ó. Tem site de lojas da Shinerai que já tem a disponibilidade de você ver essa moto no site. Olha só pra você ver que interessante. Porém, olha só a falta de transparência que eu acho, na minha opinião, que isso aqui é um ponto negativo, tá? Você sabe que quando eu tenho que falar bem da empresa, da marca, eu falo. Mas quando a gente tem que ponderar, a gente tem que ponderar também com base argumentativa coerente, tá? Cadê o preço no site? Não tem preço. Tem a moto. Fala que é da Shinerai Electric e tudo mais. Shinerai de Floripa, ó. Ele já tem a moto no site. E quando você clica pra comprar, ele já pede pra você chamar no WhatsApp. Isso aqui tá... Isso aqui pra mim não funciona, viu, meus irmãos? Comenta aí o que vocês acham. E que eu disse pra vocês, quando a empresa acerta, eu tô aqui e eu falo, ó, boa jogada. A Shinerai, eu fiz um vídeo recentemente, falei da Shinerai, eu falei que é uma grande jogada da Shinerai. Ela tá tendo uma cartada muito boa aqui no Brasil. Mas quando a gente vê um modelo que tá fazendo com que ela ganhe cada vez mais espaço aqui no Brasil, tá sendo emplacado, tá sendo vendido e não tem site, não tem nada sendo vinculado. É um pouco esquisito, tá, meus amigos? E é um pouco esquisito. Na minha opinião, na minha opinião, isso possa uma falta de transparência nesse quesito. Cadê o modelo no site? Cadê o modelo nas lojas? Da loja, não. Cadê o modelo no site e cadê a ficha técnica? Real. Porque cada um fala uma coisa. No manual tá escrito uma coisa e na moto é outra. Um fala que é 17, 18 cavalos, mas no site aqui de Floripa tá falando que é 16 cavalos. Aqui tá falando que é 175 cilindradas, mas já me falaram que no manual tá 200 cilindradas. Então, assim, fica meio perdido, né? É uma moto que tá fazendo a empresa ganhar muito mercado. A galera tá acreditando, mas tá faltando uma transparência da Shinerai, na minha opinião. Beleza? Comenta aí o que você acha. Tamo junto. Shinerai Brasil tá fazendo um excelente trabalho só nesse ponto que eu acho que tá desejando um pouco a desejar. Comenta aí o que você acha. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. É nóis. Fui.